Já consigo avistar mais um inimigo Vamos lá Já vamos pegar aqui a A Bore Olha aí, super tranquilo aqui Aproveitando o dano, ela já tá dando Nossa, ela dois mil e pouquinho por hit Deixa eu ver quanto que a gente tira na É, é que também o estilo Mas o estilo elétrico ele bate bem mais rápido Tipo assim, eu vou dizer bem a verdade Que eu acho que eu talvez esperava mais Eu quero ver as habilidades da espada Porque pode ser que eu me surpreenda, né, mano Porque, né, o que importa mais no PVP Na hora de tirar um PVPzinho com a espada É as habilidades, né É nisso que a gente tem que ver Bater assim, farmar, farmar por farmar, mano É, a gente pode usar o estilo de luta mesmo E tá tudo certo, tá ligado Vamos lá Tudo na paz, como deve ser Quase terminando de derrotar Quero ver se a gente vai Eu acho que a gente dessa vez pega o 150, mano O 150 eu sei que a gente pega Beleza Pegamos o... Eita, usei a habilidade, mas não deu pra ver Tô gigante aqui Tô gigante Primeira habilidade Aí fiz o seu Closet e o Ainel Vamos ver aqui Vou testar em você, meu companheiro Tome Nossa Nossa Negócio, hein Bastante, hein Mano Isso aqui é bom, hein Deixa eu ver Será que se a gente segurar Ou fazer alguma coisa Não, ó A gente solta E meu Deus do céu, mano Muito bom Muito bom Cara, é uma habilidade danosa, hein Cara, nem sei Tipo assim Pior que deixa pegando fogo, velho Isso é muito bom Bom, depois eu vou atrás de testar com alguém Pra saber quanto de dano dá Mais ou menos Agora eu vou pro próximo boss Que eu acho que aqui a gente derrotou O... Aquilo Então, se a gente derrotou aquilo A melhor coisa que a gente faz é pra tartaruga Na tartaruga tem dois Depois da tartaruga acho que não tem mais nenhum Porque o outro... A gente spawna ou não Cara, agora eu fiquei na curiosidade Será que os bônus ainda existem? Será que os bônus deixaram de existir? Porque os bônus ainda eram necessários Pra pegar o Dragon Call V2 A não ser que os candies continuam Porque tipo assim A gente já não vai conseguir mais bônus, né, mano Foi como eu imaginava que iria acontecer, né Porque tipo assim Antes a gente derrotava qualquer um E a gente pegava bônus Agora eu já não sei como é que tá essa brincadeira aí, não Mas a gente tá chegando aqui agora Na ilha da... Da Turtle and the Turtle, né Na tartaruga É... Turtle Gits Então deixa eu já vir pra cá E eu já vou atrás de derrotar Tudo bonitinho já Como deve ser feito Primeiramente acho que eu vou ali no... No... No mais forte primeiro É, não Tipo assim Esse aqui ele tem mais level Mas eu considero o outro bem mais forte que esse aqui, mano Tá, mas vamos lá Teve gente que falou que eu consigo pegar o Haki Sem ter level 1950 Agora, como que eu faço essa proeza Se vocês puderem me contar Eu agradeço Bom, agora é só a gente contra ele Ele é um pouco forte Ele tem dois estágios Né, tipo Ele tem essa primeira forma dele aqui Quando a gente Tirar Quase toda a vida dele Ele pega aí Né, a gente não pode esquecer de usar nossa habilidade Que deixa pegar no fogo Ajuda, mano Tipo, pode parecer que não Mas ajuda Tá, por enquanto eu tô esquivando Então tá safe Errei a habilidade Padrão Joãozinho Tá, mas eu já tô com 154 de mais 30 Então tipo assim Já tô... Já tô feliz por isso Nossa, eu tô errando todas as habilidades, mano Ó, agora ele já ativou o estágio 2 Então tipo assim Né, agora que a gente derrotar ele Beleza, ó Eu tenho que sempre Essa habilidade é muito importante Eu acertar Por quê? Porque ela deixa pegando fogo Então eu sempre vou dar um destinho pra trás Ó, ela passa Ela não é tipo assim Eu joguei, ela foi Tipo, ela continua Nossa, se eu morrer agora aqui Vai ser triste, hein Tá, não posso falecer, velho Ai, caramba Sai do meu pé, Zé Nossa, agora eu tô ficando... Toma Cara, essa habilidade é muito boa Vou tentar returar um pouco da minha vida, né, velho Tá, eu acho que com esse tanto Eu acho que esse pau consigo chegar perto dele E dar uma combada, hein Nossa, eu errei a habilidade Acho que agora a gente conseguiu derrotar Beleza Vamos pros 200? Não, 179 É, foi meio pouco, mano Foi meio pouco Esperava um cadinho mais Mas tá bom, tá bom, tá bom Melhor do que nada E vale lembrar também que eu tô com 11 mil de life, né Será que o outro tá aqui pra gente tentar enfrentar ele? Ó, o Capitã e Elefante tá A gente só precisa recuperar nossa vida Agora chegou a hora da gente enfrentar o... O Mininovski Então vamos lá, né Espero que tenha voltado todos os meus dodges É, não voltou todos os meus dodges não, eu acho Mas a gente tá dando um dano bem interessante É mais aquele outro boss lá Ele tem duas vidas Então, tipo assim Isso acaba prolongando muito a batalha E acaba dando uma brecha muito grande pra ele E ó, depois de derrotar esse boss aqui Ele meio que vai ser o último, né Que a gente, tipo assim Vamos dizer É, o último boss que tem pra gente poder pegar mais vida E de resto, mano A gente vai ter que pegar na raça mesmo Tipo, farmando o pano lá no... Né, no último mundo E... E seja que Deus quiser, né, véi Pronto Peguei o quê? 1940 1940 194 É, é um tanto considerável Acho que é interessante Agora... Vamos que dá ali, né, mano Vamos voltar pra lá É... Eu só queria ver Se os bônus estão funcionando Mas, cara Agora deu uma preguiçola Será que a gente vai lá? Acho que eu vou lá, mano Só pra tirar essa dúvida aí Depois a gente, né Acredito que tem mais gente como eu Que tem essa dúvida Cara, o que aconteceu com o meu... Com a minha Game Pass de dobro de dinheiro? Ah, já tem a Game Pass Por que que não... Não rolou? Deixa eu ver Eu tenho que saber pra onde que tá o... O barco Tá, o meu barco eu vou ter que pegar de novo Porque eu deixei pra lá Vou ter que gastar milão Ai, eu dei gastar milão Sou mão de vaca Tá, agora... Ele tá pra cá Daí a gente só... Só reseta e volta lá pra outra ilha Rapidão mesmo Do jeito que tem que ser Do jeito que era pra ser Sempre foi Sempre será Bom, tamo chegando aqui já na ilha do... Do Brock, né A gente chega da... Daquele jeitinho Como tem que ser Na malemolência Na malemolência Vamos lá Virou pra cá Vamos lá Deixa eu ver Será que a gente ganha... Bônus? A gente ganha bônus Agora é Era como eu imaginava A gente vai ter tipo... O local exato Pra gente poder ficar pegando bônus Bom Vamos voltar ali de dali Bom, mano Consegui aqui já Tô até um levelzinho Mais pá aí, né, velho E o nosso querido amigo Dark aqui Tá tentando derrotar A Big Moon, mano Eu vou ajudar ele aqui E a gente já desbloqueou, mano Eu tava crente Que ela era level 350 E tava aqui Dois Jones, né, mano Então, ó Vou me destransformar aqui E eu vou fazer o seguinte Eu primeiro vou usar aqui, ó Nossa Toma, ele Nossa É essa habilidadezinha dela Toma É, molecote Segura nóis Segura nóis Eu vou depois mostrar Com mais detalhes Deixa eu tentar Terminar de derrotar Aqui a Big Moon Né Cara, esse Esse... Essa última habilidade aqui É... Doida, hein, mano Toma Será que a gente vai conseguir Derrotar ela? Eita, pega Agora o negócio Foi embaçado, velho É bom derrotar ela Porque ela dá bastante Quente, dá bastante As coisas Então, tipo assim Por isso que vale a pena Nossa, eu vou pegar Uma maestria boa Agora, hein? Pronto Peguei ele 321, velho Deixa eu ver O Dark Tá com bastante vida Eu vou pedir pra ele Pra eu testar a espada nele Vou falar Dark Posso testar Testar a espada com você Vamos ver se ele vai deixar Claro, tá? Então vamos lá Deixa eu já tirar o aliado aqui Deixa eu colocar aqui Aliado a gente remove aqui Beleza Vamos lá Deixa eu pegar a Bory aqui Vamos tirar a coisa Primeiramente É... Eu vou falar pra ele Ver quanto De dano Vai dar Vou testar A primeira habilidade Nossa, eu joguei ele lá embaixo E aí? Quanto será de dano que deu? Eu não falo nada? Um... Quanto? Nossa 4 mil? Caramba Vem cá 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 Vamos testar a próxima Deixa eu ver Ele já recuperou a vida Vou testar a próxima Nossa Isso é embaçado Vem cá Vem cá Foi menos? Caramba Mano Era pra ter dado mais Mas é que o... O Z Ele basicamente O que ele faz? Ele deixa pegando fogo Então acho que tipo Isso agrega muito Espera aí Vamos dar aqui Ele se esquivou Eu queria dar os dois Então um dá 3k O outro dá 4 Eu vou dar os dois Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a vida dele vai descer Vamos lá Nossa mano Deixou a vida dele no amarelo Olha isso aqui Caramba É forte É forte É forte Menos da meta 11k Caramba A gente arrancou uns Mano 7k 8k A gente arrancou nesse combo Certeza Caramba A Napoleão é muito forte Muito muito forte Cara Eu acho que o espadachim Tem um grande potencial Vamos ver Vamos ver A nossa missão foi concluída A gente conseguiu aqui Fazer tudo o que deveria ter feito Como devia Concluímos aqui as duas habilidades Família É isso Deixa aquele like Para fortalecer Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fomos